Alô, DJ Urbo, essa é nova, mas a copinha é só um pedacinho, não é do Chelsea, ninguém ganha, essa é nova, hein, esqueça tudo, bebê! Palmeira não tem mundial, Palmeira não tem mundial, Palmeira não tem mundial, é bem rebaixado e não tem mundial, Palmeira não tem mundial, Palmeira não tem mundial, é bem rebaixado e não tem mundial, é bem rebaixado e não tem mundial, nós somos os primeiros campeões mundiais, entendeu? Alô, DJ Urbo, essa é nova, hein, esse assunto é melhor, Palmeira não tem mundial, Palmeira não tem mundial, Palmeira não tem mundial, é bem rebaixado e não tem mundial, Palmeira não tem mundial, é bem rebaixado e 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 não tem mundial, Não!